Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day invasãozinha dupla galerinha base player 9187 base 7654 já começando e respondendo a maior dúvida da galera que joga last day e a maior dúvida da galera que acompanha o meu canal é sobre invasões galerinha não se esqueça que isso você abre a pele na pesquisa e do leste do YouTube na pesquisa do YouTube você já tá lá volta play espaço last day espaço sua dúvida vai aparecer vídeo ali tá essa invasão que eu faço galera é só acima do level 150 chegou o level 150 sua base tá protegida tem vídeo no canal mostrando como sua base deve estar protegida aí você começa a fazer pode começar a fazer invasão se você quiser se você sentir que sua base não tá protegida não invada aquela essas invasão sim acima do level 150 se você invadir você corre risco de ser invadido aquela você começou a sua conta tem aquelas três bases que começa lá na sua conta aquelas não é a mesma invasão dessas que eu faço aquelas você pode invadir tranquilo que você não vai sofrer brilho tá então se você está acompanhando esse vídeo aí e faz parte das pessoas que estão com essa dúvida esperei que tenha respondido lembrando que tudo isso que eu falei já tem em formato de vídeo específico com essa dica tirando essa dúvida então bora aqui galera começando a invasão aqui ó você vê que aqui não para né que eu quero para aqui a gente não perde tempo é ação em tempo todo galera porque tem outra base para a gente invadir ó tô pegando aqui inicialmente só uns itens aqui mas depois a gente passa olhando tudo e olhando tudo olha aí só VSS e e me engano duas armas aí raras né uma calça aqui dá sorte daqui a gente pega muita calça não sei se eu vou levar ela mas por causa que aqui não tá aparecendo muita coisa boa então acabo levando galera no jogo vem mais calça isso aqui tudo é igual cachorro tá se você tá nessa situação saiba que vai ser é normal tá ou você vai ter mais macho do que fêmea ou você vai ter mais fêmea do que macho é o jogo aí arrumando um jeito de dificultar os cachorros né você não tem é para você não cruzar tantos né ó como aqui ó ó aí ó aí ó aí ó ó dois chapéu aqui ó a calça já vai encaixar aqui ó aí ó só que faltou né aqui ó a calça já é justamente da nova ó tem a gasta aí vem a calça da nova aqui ó então fica aí que eu vou ver apesar que a gente aqui já abri tudo né eu abri tudo minha roupa tá de boa né então eu vou levar as duas né vou levar esta da boa sorte aqui também né e aí eu junto com outra blusa que eu tiver solta lá na base e tem uma roupa completa então galerinha galerinha a ver se é esse aqui e vamos começar a guardar ó e vai caber justamente galera essa roupa ali ó porque tá faltando um pedaço fica ali no lugar do C4 é tá de boa de boa de boa de boa vou passar a galera pegando o que eu mais preciso nesta conta polêmica dos vídeos aí quero começar por esse baú aqui ó isso aqui não pegar tava tá aqui vamos pegar aqui ó pegar você 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 fica aqui aqui que que acontece eu pego vocês e madeira ó aí já vou trocar você por você essa tinta aqui que eu não quero chover ó se esses dois aqui vão ou não tá vou ficar ficar assim assim vai ficar assim e aqui ele quer pegar tudo nada igual chover que que eu posso ó peraí peraí eu tinha vou deixar você pegar você tá pendrive eu não tô precisando no momento galera vou pegar essa pedra tá mas não faça isso leve em pendrive leve isso aqui para você reciclar tá para você juntar e reciclar essa aí tá de boa tá de boa então vamos lá vamos lá galera porque tem vazão de vingança é um pulo na minha base guarda existe um pulo lá na vingança galera entrando aqui tá na vingança e ó um vazão vazão parece que um bar né de bebida grande né era para ser uma base base zona base zona mas fala casão mas não é a casa né a base zona a grande base a grande base né e eita nós ó é aquele momento que a gente fala vamos não gastar o C4 para explodir ali será que vai compensar ou não se não tivesse fazendo vídeo eu não ia explodir aquela parede ali ficar só com esses três baú mas como eu tô fazendo vídeo quero mostrar para vocês vamos explodir aqui ó vamos ver se vai um baú ó veio mais quatro baú vamos ver se vai compensar hein então lá cortando esses camarada aí cortando e galera não esqueça aqui tem vídeo aqui as nove da manhã onze da manhã duas da tarde cinco da tarde oito da noite todo dia aí com vídeo para vocês e link na adição do meu segundo canal estamos postando vídeo lá no canal loucura games se você não conhece se inscreve aí tem link na descrição ó aqui pega você você esses gato pingado aqui ó vamos ver quanto é esses dois que eu já sei que eu não vou levar né vamos aqui ó vamos aqui ó aqui ó tem nada aqui ó escolhe aqui que quadradinho vazio você levaria para sua base escolha esse quadrado de vazio então vamos quebrando aqui ó peraí também zumbi 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 tá vindo zumbi tá vindo zumbi só no corte desses camaradas aqui ó corta aí ó corta um que corta outro que corta outro aqui também que corta mais um que corta aquele ali que corta de cima de baixo para frente para trás ó ó eu vim com a glock ali ó eu vim gastar a glock ali para acabar com ela acabei que eu esqueci ó aqui vamos pegar os itens aqui pega tudo aí ó peguei tudo ó ó só na verdade eu não quero essas cordas aí não estou com muita corda aí eu não quero parafuso também não mas eu peguei para não ter que voltar ali ó vamos ver galera se vai compensar os bols de fora né não foi lá essas coisas ó tá o bilhete vermelho com certeza já vai de cara esse couro aqui já vai tá os se você tiver poucos bilhetes amarão e verde leve esse aqui sem pensar tá eu já tenho muito quando eu falo muito é 500 para mil ou mais tá não tem mais não tem mais de mil de cada eu devo eu falo mil mas eu vou contar eu devo ter uns beirando seis mil de cada bilhetinho verde e amarelo você tá logo direto a gente acha as invasão que tem um bocado então ó pera aí que eu vou começar a trocar esses itens aí então vamos abrir aqui ó vamos que vamos ó os daqui tá tá compensando mais que os de lá hein os bols daqui compensam mais do que de lá galera o zumbizão vai vir ó os trenzinhos ali os trenzinhos vamos trocar lá vamos trocar os itens aí então ó ó enchendo vidro enchendo vidro hora para gastar a glock essa glock não vai voltar não ó chega essa glock aí vamos 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 tiro 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 beleza beleza ok né e vamos aqui ó tá 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 aqui que eu quero um alumínio bauxita couro itens de cura lembrando tá borrachinha preta é top levem tá essas pedra que eu não tô usando tanto fica nem sei porque eu peguei escadeado tá aí drive vamos um pouco aqui ó aqui aqui né e tabala bacana esse que troca por você né que tá beleza ele quer pegar tudo você entra igual não tem vamos para o próximo aqui ó aqui ó a gasolina galera show deixa eu põe isso aqui ó só para mim pôr essa gasolina na motoca ali ó vamos tacar essa gasolina na motoca apesar que eu nem taquei item na mota ainda né eu tô ali separando os itens mas não joguei nada aqui não e jogar aqui os itens aí liberar um espaço aí para nós e então ó nos itens que tá lá minhas machadinhas voltar tá não tem nada eu vou voltar porque a gente gasta muita coisa coisa com ela a não ser que tivesse os itens bem melhores tá aí as machadinhas cavam então é ó vamos aqui vamos ter uma empurrada né então aqui que eu tava ó bauxita de volta você não sei ali vou pegar esses aqui ó pega isso aqui essa água você você né aí o que acontece aquele esquema já até fiz um vídeo vídeo e falam por que que eu levo água se você não viu dá uma olhada tá porque talvez aí você esteja perdendo ouro né então estamos aí ó esses aqui ó não tô precisando não tô precisando queria talvez levar esse parafuso não tô precisando tá isso aqui a gente usa porque sempre pede fazer roupa militar mas é galera não deixa esses itens para trás se você tiver aí começando médio aí na conta tá leve vem a cenoura que eu já vou arrancar ela e ó mais parafuso acho que é isso galera acho que é isso tá tá então ó se você não sabe por que que eu tô levando água fiz vídeo aí falando dá uma olhada dá uma olhada aí não fique louco aí descabelando não ok galera então invasãozinha dupla aí espero que vocês tenham gostado qualquer coisa comentem aí que a gente troca ideia nos comentários muito obrigado e eu só volto te vejo na próxima peraí eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto isso mesmo é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser caraca então peraí que eu vou fazer isso aqui agora sai fora sai fora sai fora se você não sabe galera qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçado do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso e se você convidar os amigos você ganha uma grana top então vou deixar download na descrição desse vídeo galera que você vai lá baixo aplicativo e também entra o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo daí você começa a se divertir assistindo o vídeo mais corre galera convida os amigos a mãe cachorro tio periquito zumbi dinossauro não peraí apesar que sou dinossauro pode até usar os anos de celular a gente não sabe zumbi no jogo estão e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando pics e usar onde quiser pagar conta pagar luz pagar comida ou comprar coisas nos jogos estão baixo na descrição